E eu, vou matar o filho da minha, mas quem já cheira mais fraco, isso pode ser Eu vou ter que matar todos dessa fila, nenhum mano irá ver a luz do dia E eu, e eu, irei saciar a minha, e o mano nessa noite onde é que existe O cheiro vai ser mato com certeza, não me importo se você arrancar minha cabeça Meio da noite, circulam chão de horrores, entre gritos e dores, esse som lua superior E eu